Música Montagem regressiva para a corrida mais longa e desgastante do Brasil 217 quilômetros de rodovias, estradas de chão e montanhas pela Serra da Mantiqueira BR-135, largada em São João da Boa Vista, interior de São Paulo Chegada, Paraisópolis, Minas Gerais A prova mais esperada entre os ultramaratonistas brasileiros Significa muito para o currículo de um atleta, porque é uma prova bem seletiva Faz parte do circuito mundial de ultramaratonas O atleta para poder chegar nessa prova, ele precisa comprovar que ele está apto a participar Ele tem que enviar um currículo, comprovando as suas participações em outras provas e se aceita Carlos Guzmão não vê a hora de estrear na prova O Capixaba esteve no ano passado, mas não no grupo de elite Esse ano vai largar no pelotão principal, que tem alguns objetivos Estou indo buscar uma vaga na Boa de Hora, que é a ultramaratona mais difícil do mundo Ela acontece na Califórnia, no deserto do Vale da Morte E para eu conseguir esse lado, eu tenho que ficar entre os primeiros A Badwater na Califórnia e a BR-135 fazem parte do circuito mundial de ultramaratonas E se a etapa brasileira já é difícil com o tempo bom, imagine com as últimas chuvas que caíram na região sudeste Tem um desgaste físico e psicológico muito grande, onde as condições climáticas podem cumprir no resultado do atleta Então tem que procurar se manter tranquilo, levar os equipamentos adequados, mais de um par de tênis, uns 3, 4 mudas de roupa, roupa para frio, roupa para calor E para se preparar para uma prova tão dura, o Carlos teve à disposição um centro de treinamento privilegiado Poucos lugares conseguem reunir essas condições Os treinos foram realizados no Mestre Álvaro, no Morro da Fonte Grande, no Convento da Penha logo aqui atrás E no Morro do Moreno, onde a gente está agora Cada lugar com uma característica bem diferente Nós temos excelentes condições para treinar aqui para qualquer tipo de prova Seja no plano, com as caldas, areia, graças a Deus que o Espírito Santo é um bom local para treino Os treinos das montanhas capixabas são apenas um capítulo dessa preparação Outro muito importante é o planejamento da alimentação Serão cerca de 30 horas correndo e a reposição de energia tem que ser muito bem pensada À medida que a prova vai caminhando, a gente vai observando o que vai acontecendo com o nosso corpo Se vai se sentindo enjoo, se vai se dando tudo certo A gente vai fazendo as mudanças de acordo com o caminhar da prova A prova é muito longa, estou bem confiante para chegar lá e andar entre os primeiros colocados E trazer a vaga aqui para o Espírito Santo É o primeiro multamaratonista na cor de ordem E trazer a vaga aqui para o Espírito Santo